No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês falar o assunto sobre formalização para você que é artesão. Para você que é artesão da arte reborn ou qualquer outra arte e quer fazer sua formalização, eu vou explicar o máximo que eu consegui nesse vídeo. Espero que seja de grande valia para vocês. Então, para você que quer fazer sua documentação, sua formalização como artesão, é super fácil, é super simples. Basta você entrar no portal do empreendedor, não tem custo nenhum, é gratuito, você faz todo o seu cadastro e assim você já adquire o seu CLPJ. O CLPJ é igual a um CPF, é o número de um registro, sendo que é da sua empresa. Então, você fica tendo o seu CPF, que é o seu pessoal, e o CNPJ serve como jurídico, é para a sua empresa. Assim, facilitando e trazendo todos os benefícios que uma empresa consegue com o seu CNPJ. E o mais importante também é que você não precisa de ter nenhum contador para poder fazer sua formalização. Você mesmo pode fazer no portal do empreendedor. Você leva só alguns minutos para preencher e todo mês, mensalmente, você tem que pagar uma taxa, que é de 50 reais, que são as taxas de tributos e todas as taxas. Mas, enfim, eu vou trazer todos os benefícios que você vai adquirir quando faz a sua formalização. E que for de importância para mim, pode ser de muita importância para você também. Para você se cadastrar como MEI, que é microempreendedor individual, você tem que ter apenas os seus documentos, que é o CPF, sua identidade, e um ponto fixo, um trabalho fixo. Geralmente, é na nossa casa. O artesão trabalha em casa. Então, é o que você precisa ter para fazer o seu MEI, que é o microempreendedor individual. Para isso, você tem que vender anualmente até 81 mil reais, que fica em torno de 6.750 por mês. Por que em torno? Que tem mês que pode ser menos, tem mês que pode ser mais, mas durante um ano tem que chegar a marca de 81 mil reais. Para você se enquadrar no microempreendedor individual. Para isso também, você pode assinar a carteira de um único funcionário. Então, isso também pode ser de grande valia, para você ter um auxílio de alguém e alguém registrado para trabalhar com você. Você pode também, através disso, você ter o seu CNPJ, você pode participar em grandes feiras de artesanato. Algumas feiras exigem que você tenha o CNPJ. Então, se você realmente quer participar das grandes feiras que existem, tanto na sua cidade, como existem fora da sua cidade, você pode se informar se é necessário de ter o CNPJ. Você também tem o benefício de poder comprar atacado. Se você só consegue comprar atacado diretamente com fabricantes, com as grandes fábricas, você tendo o seu CNPJ. Então, isso traz o benefício de um custo muito melhor e uma quantidade muito maior de mercadoria. Então, isso facilita muito a quem quer realmente fabricar e ter um custo melhor para o seu cliente final. Muitas dúvidas também que é a respeito. Você trabalha como artesão no seu horário livre ou só nos finais de semana? Enfim, eu tenho carteira assinada, eu trabalho já para uma empresa de carteira assinada. Eu também posso ter o MEI? Sim, você pode. Se você tem carteira assinada, você também pode ter o MEI. Só te impossibilita ter o MEI se você já tiver o seu CNPJ, cadastro uma outra empresa. Aí sim, você não tem como fazer o seu MEI. Mas com carteira assinada, sim, você pode também ter o MEI. E tem grandes benefícios também. Você pode, por exemplo, ter os benefícios do auxílio maternidade, o auxílio doença. E também pode ter sua aposentadoria garantida. Você pagando mensalmente e religiosamente sem faltar nenhuma. E assim você tem todos esses benefícios ao pagar mensalmente e em dia. Eu escrevi algumas coisinhas para não faltar nada, porque sempre tem dúvidas e às vezes deixa de falar alguma coisa. No seu CNPJ também você consegue mais facilmente ter acesso a empréstimos de bancos e algumas empresas privadas. Então isso facilita para você comprar ou adquirir um material ainda maior e tendo um empréstimo com juros menor do que um físico. Então o CNPJ para um CPF, por exemplo. Espero que todos esses questionamentos que eu falei aqui, todas as chances, tirar todas as suas dúvidas a respeito de como você se cadastrar no seu MEI e ter um CNPJ. Se você tiver mais dúvidas que não foi falado nesse vídeo, coloca aqui embaixo na descrição do vídeo que eu vou ter o maior prazer em responder. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Não se esqueça de dar o seu joinha, que ele é muito importante para eu saber que eu estou trazendo um vídeo que agradou a você. Não se esqueça também de se inscrever no canal, de tocar a sinetinha. Eu vou estar sempre trazendo novidades e informações interessantes para você que é artesão, que faz a arte reborn ou que faz qualquer outra arte. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Um beijo grande e tchau, tchau.